Olá, estamos iniciando mais um Valorizando a Vida, este programa que leva até você assuntos relacionados com a saúde, com a família, com a espiritualidade e o espiritismo. É comum nos dias de hoje a gente encontrar a violência em praticamente todos os lugares. Nós não estamos falando somente da violência física, aquela das agressões, do assalto, do roubo. Nós estamos falando da violência da ética e da justiça social. Violência é toda vez que violamos o direito de alguém. É quando a sociedade não tem o atendimento médico, não tem a educação, é quando o idoso não é atendido dignamente e assim tantas outras situações que a gente vê na mídia todo dia. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje Alberto Almeida. Alberto Almeida, que é palestrante espírita, é médico homeopata, é terapeuta de família e transpessoal também. E além disso, ele é escritor e espírita. Vamos ouvi-lo. Amor e violência. Efetivamente, na sociedade, nós experimentamos hoje um alto nível de violência. Violência que explode nos grandes logradouros, nas praças, nas avenidas principais, que alcança os ônibus, as instituições públicas ou privadas. Violência que toma contornos tão difíceis e tão desagradáveis, que imobilizam o cidadão, a cidadã, de poder fazer o seu fluxo livre no âmbito do seu dia a dia, quando do seu deslocamento para a escola, para o trabalho, de volta para a casa, ou mesmo, simplesmente, para um movimento recreativo. A violência, sobretudo nos grandes centros urbanos, ela ganhou um status que hoje já se configura, naquilo que se chama, do ponto de vista médico, na síndrome pré-traumática. A pessoa está traumatizada, mesmo sem ter sofrido uma violência específica. A violência, efetivamente, já está catalogado dentro da nosologia médica de que as pessoas, quando sofrem um trauma de violência nas avenidas, na praça, num assalto, num sequestro relâmpago, depois elas apresentam um desequilíbrio do ponto de vista da sua estrutura psicoemocional. Mas chegou a um nível tal, a violência, que, na atualidade, nós temos a síndrome pré-traumática, ou seja, a pessoa ainda não passou por um trauma efetivamente e já experimenta as consequências nocivas dessa violência que se avizinha, que ameaça, que se aproxima, que como que está predita, profetizada. Esse quadro que hoje nós experimentamos nas grandes cidades, especialmente, mas que também comparece no campo, nas cidades menores, ele traduz o resultado, o efeito de um processo que é importante que possamos visibilizar. É como se fosse um iceberg, essa violência que chama atenção, que ganha notícia, que vai para as páginas dos jornais, para a mídia, ela é uma violência que explode e que chama atenção porque ela ganha essa visibilidade pública. No entanto, se pudermos ir além desse ponto que está perceptível a todos que naturalmente convivem dentro do ambiente social, nós vamos perceber que há atrás deste circuito que chama a atenção uma dinâmica que talvez seja mais desafiadora, que chame mais para a sensibilidade daqueles que lidam com os fatores criminógenos. É que essa violência, ela resulta de um processo de distúrbio socioeconômico, ela traduz uma insatisfação emocional, ela revela processos sociopsicológicos que estão por trás de todo esse clima que deságua, portanto, chamando a atenção. Esse processo, no entanto, segundo os espíritos, eles traduzem um índice de alta lesividade, de alta periculosidade que envolve o ser humano que tange o seu sentimento. É a lesão do sentimento do ser humano que é resultado ou que determina todas essas consequências que vão encadeadas até alcançarem a violência propriamente dita, dos jornais, da televisão. Essa lesão do sentimento, ela é a base da violência que se manifesta, porque ela traduz uma violência que está por trás, uma violência sutil, uma violência oculta, que muitas vezes não está perceptível a um olhar mais acurado, que tem uma perspicácia. Pensa-se que se pode dominar a violência tão somente tratando dos seus efeitos finais, que são esses que chamam a atenção. Mas o que está por trás? Onde estão os fatores reais que determinam essa violência? Do depredamento, do achincalhe popular a uma pessoa que passa, do vandalismo, enfim, dessa manifestação que picham-se as instituições públicas, as paredes, as lojas, até as residências. O que é que está por trás disso? É nesse sentido que nós vamos encontrar o sentimento lesado, que deságua nessa insatisfação emocional, que é associado aos fatores socioeconômicos, a fatores outros de natureza cultural do momento, eles, nessa junção, nesse sinergismo, vão e deságuam, então, para essa violência que nós, enquanto cidadãos, enquanto poderes públicos, enquanto instituições governamentais ou não, tentam olhar na perspectiva de poder fazer o seu extermínio, de eliminá-la ou de contorná-la sem que esse manejo seja adequado. É fundamental que a luz mais aprofundada possamos ir perceber o que está por trás dessa violência galopante. O que é que faz com que o ser humano se sinta lesado emocionalmente? O que é que projeta o ser humano para esse desequilíbrio que vai ganhar os fóruns diversificados dos ambientes sociais e que desafiam os sistemas de segurança, desafiam as secretarias de segurança, o poder público, o poder privado, e que faz com que o ser humano ele fique aprisionado nas suas residências. Muito difícil hoje passar por uma rua de uma grande cidade e não se vê as grades com que as casas ficam protegidas ou as cercas de eletrificação. falando fundamentalmente de que este ser humano está acuado. Ele é o prisioneiro dessa sociedade que nós estabelecemos, que nós criamos. Todavia, o que... aonde está o foco? O que está por trás? Para onde nós podemos nos encaminhar no sentido de efetivamente poder fazer mais do que o manejo um trato dessa violência, essa violência que se manifesta. Como, portanto, ir além disso que aparece? Então, em olhando para a nossa sociedade que reclama a atenção e providências, no sentido de poder lidar melhor com aquilo que se estabelece nesses dias, no que tange a lesão dos direitos dos seres humanos de irem e de virem e até mesmo de se colocarem nos seus próprios lares, é necessário que, do ponto de vista mais aprofundado, no olhar sociológico, sem excluir o aspecto psicológico, ampliando para os aspectos espirituais e culturais, nós podemos entrever que, por trás da violência, há uma dinâmica que está para além do processo da convivência social pública. Está este ser humano que, fundamentalmente, na sua emoção, ficou comprometido, ficou lesado. É que, atrás da violência que chama a atenção e que estarrece, que promove choque e que imobiliza a sociedade, está uma outra violência muito maior, grandiosa e, efetivamente, bem escondida. Abaixo, portanto, dessa ponta do iceberg, está a violência que se manifesta oculta e que se traduz, segundo o espírito Benedita Fernandes, pela manifestação de um grupo de jovens que não têm acesso às escolas, pelo grupo de pessoas adultas que não conseguem estabelecer uma relação de trabalho profissional que lhes assegure a subsistência da sua família, tanto quanto a própria subsistência, mas, sobretudo, da sua prole que fica às expensas de uma movimentação deste ou daquele e, às vezes, apenas de um genitor que vai para os miscaites, para os subempregos, se movimentando daqui para ali para tentar arregimentar uma renda mínima que dê conta de poder suprir a própria sobrevivência corpórea dos seus filhos. a verdadeira violência que está oculta são dos idosos que, às vezes, ficam reclusos, abandonados, ora, em instituições que não conseguem dar conta de fazerem um atendimento digno, ora, dentro do próprio lar, nos espaços mais escuros, ali, às vezes, agasalhado porque, em função da sua própria debilidade, o governo faz um processo de assistência monetária. Segura-se o idoso como quem vai buscar uma esmola pública sem lhe dispensar o atendimento adequado do ponto de vista afetivo no circuito da família. A verdadeira violência está nas crianças que não têm acesso ao processo familiar da afetividade, não têm tempo para poder conviver com o pai, com a mãe, numa convivência que pudesse se configurar de forma efetiva para um atendimento da emocionalidade, da formação da sua personalidade, na construção do seu ego. Crianças que poucas vezes conseguem se manter na escola, no seu ensino fundamental, naqueles primeiros anos, e que não conseguem, portanto, estabelecer um acesso à informação que lhes assegure avançar para a idade da adolescência com possibilidades de fazer um bom circuito de amadurecimento. São crianças abandonadas, quando não rejeitadas pelos seus tutores, em razão da miserabilidade que se esparrama pelo maior percentual da população das cidades grandes, que não estão no centro da cidade, que estão nas periferias, nos bolsões, nos morros, e que fazem esse cinturão de miséria que numericamente é por demais expressivo. A verdadeira violência que está efetivamente não perceptível aos olhos comuns, está naqueles que não conseguem acessar. a saúde pública e que, portanto, experimentam dificuldades internas tão graves, sem a menor chance de poder ter um atendimento digno a uma intercorrência de natureza física. Quanto mais quando são alcançados por enfermidades graves. Esse não acesso a um sistema que possa lhes assegurar o atendimento da saúde, ainda que de forma minimamente posta, faz com que essa miséria se constitua numa gravidade absoluta, demasiada, para seres que não conseguem se colocar de pé porque não dispõem de forças físicas em razão de uma escassez de alimento, uma ração alimentar que não consegue dar conta de poder assegurar a sua própria energia física e que lhe fragilizando faz com que eles adoeçam e, adoecendo, não tem acesso à saúde pública. A verdadeira violência está, portanto, naqueles que não conseguem o acesso à escola, à saúde, ao trabalho, que não conseguem ter no bairro um espaço recreativo no qual eles pudessem se movimentar para entretecer a recreação, o lazer, a brincadeira, enquanto criança, enquanto adolescente e que se inclina naturalmente para a via pública, ficando a serviço deste ou daquele agenciador do crime que manipula crianças e adolescentes para lhes servir aos objetivos escusos. Quase sempre numa estratégia de tráfico, num crime organizado dentro daquele sistema de miserabilidade que se organiza como uma forma de subsistência e que usa essas estratégias de violência para ensejar essa mancomunação de toda uma comunidade, essa manipulação de toda uma comunidade em direção ao crime que deverá desaguar nos centros urbanos, bem nos principais logradouros, através da droga e através dos assaltos, que vão se organizando, que vão se estruturando nesses bolsões de miséria. Essa verdadeira violência ela se constitui pela insensibilidade do ser. A matriz, segundo os espíritos, é o egoísmo que acumula as almas e que não fazem a gestão adequada dos bens e dos recursos, muitas vezes estabelecendo lesões no erário público, nos desvios de verbas, no não atendimento às políticas públicas mínimas, ensejando assim todo um circuito de desfavorecimento no qual os mínimos sociais não são assegurados à população. Essa miséria, essa forma como a sociedade se constitui é que se estabelece como a verdadeira violência e os violadores são esses insensíveis e egoístas que não conseguem assumir o seu real poder de gestão no campo do seu lugar onde eles se encontram. Então, considerando a violência que se apresenta e aquela que a gera, é necessário indagar como fazer para poder estabelecer esta solução que a perspectiva da amorosidade à luz do pensamento espírita nos convida, nos esclarece, nos suscita. Os espíritos chegam a assinalar que a proposição de solução para a violência, ela não pode estar desfocada da violência oculta. é necessário sim o manejo daquela violência que está no circuito de público mais à amostra que se manifesta portanto pelo garoto que está na rua que erroneamente chamamos pevete, pelos homens e mulheres que às vezes estão na rua e que se colocam inconvenientes ali que estão ebetados por doenças psiquiátricas, pela miséria, às vezes assediando as pessoas, constrangendo-as ou o manejo dessa violência que também se manifesta através dos crimes que são cometidos nos pequenos roubos até os grandes assaltos. É natural que o aparato social público deva fazer a gestão, a intervenção para mediar esses efeitos mas que são efeitos finais. a efetiva solução para a violência está no entanto no atendimento dessas necessidades mais fundamentais focando para o extermínio da violência oculta, portanto uma amorosidade centrada num comportamento que nos habilite para fazermos face individualmente ou em grupo seja nas pequenas organizações das ONGs seja na gestão de um grande administrador de uma secretaria ou das secretarias públicas que inibadamente possa exercer a função centrado dentro de uma ética que possa resgatar a compaixão para a administração pública eliminando corruptores eliminando aqueles que falseiam dados aqueles que muitas vezes contribuem para que essa administração fique emperrada seja o Estado através dos governos seja o cidadão isoladamente todos temos um compromisso com a amorosidade desde a forma de tratar a criança que está na rua ou junto com outros podermos ir ao encontro delas quando estão ainda na miserabilidade dentro das suas comunidades em que ainda não se vieram para a via pública na conta de pedintes e mais tarde circulando em bandos como se fossem aves sem plumas para estabelecer às vezes pequenos assaltos depois de vencer a faixa da medicância a serviço dos pais que muitas vezes estão escondidos atrás das árvores mas que também são miseráveis todos somos chamados para uma cruzada de amor que deverá ser entretecida combatendo o egoísmo individual e grupal e fazermos uma grande frente nos grupos religiosos nos atendimentos de promoção e assistência social seja engajado numa instituição privada ou seja conectado e preferencialmente às instituições públicas numa grande rede de proteção no qual possamos resgatar a cidadania o direito porque violência vem do verbo violar a violência todas as vezes que nós violamos o direito de alguém essa movimentação portanto nos chama para sairmos da indiferença e da insensibilidade e acompanhados ou não fazermos aonde estivermos um trato diferenciado sem nenhuma conivência com o crime mas olhando e fazendo uma diferença entre o criminoso e a criminalidade combatendo a criminalidade mas resgatando o criminoso para que estes que já deságuam no processo das penitenciárias das delegacias que estão trancanfiados em regiões em espaços às vezes exíguos para se escolarizarem mais no crime que são nossos irmãos eles não continuem abarrotando as penitenciárias e mais do que isso podendo resgatá-los nos serviços de atividade que possam compensar a pena com atividades úteis mas mais do que isso evitar que esses indivíduos cheguem a esse extremo porque esses que chegam são aqueles um percentual mínimo de uma população toda que está esmagada por essa compressão social por essa essa crise de ética e de justiça social que experimentamos e que resulta portanto na lesão do centro do sentimento humano a criança o jovem o adulto e o idoso que não se sentem dignos vivendo essa faixa etária e lesados eles comparecem demonstrando a sua insatisfação e muitos deles ou alguns deles vêm e promovem esses acidentes que chamam a atenção e que compõem a violência que nós observamos no dia a dia há que ter portanto uma cruzada de amor resgatando um cristianismo que seja capaz de tornarmos-nos mais humanos de nos tornar mais solidários mais fraternos e podermos fazer conectados com essa divindade que nos faz orar arando estendendo uma mão àqueles que passam na avenida conosco ou evitando que esses que estão nessa situação de exclusão social possam de alguma forma mais cedo ou mais tarde virem à via pública tirar pela violência aquilo que foi desnegado enquanto direito o amor é a grande solução para deter o egoísmo e a insensibilidade e dotando o cidadão e especialmente aqueles que ocupam espaços sociais de importância capital na administração pública nós haveremos de redesenhar essa estrutura social e a violência cederá para o museu e estaremos então em dias melhores vivendo a fraternidade o processo da igualdade dos direitos e a solidariedade na qual nenhuma criança nenhum jovem nenhum adulto nenhum idoso se sentirão à margem da sociedade porque a sociedade estará regida por princípios de equanimidade cristã percebemos que nós precisamos ainda aprender muito em relação ao próximo que nós precisamos ser mais humanos mais fraternos para com o nosso próximo só assim nós teremos uma sociedade melhor e mais justa fiquem com Deus obrigado pela companhia e até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti